Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil! Estamos apresentando o VN Notícias, é notícia esporte! Minha amiga senhora Marina, que me deu carona no carro aqui para entrar aqui na cachoeira, a senhora e seu esposo, mora em Tapetinga né? Moro em Jiquié né? E veio fazer o que aqui na cachoeira? Divertir um pouco! Está gostando do lazer? E o que a senhora acha sobre essa cachoeira? Precisa o prefeito e as suas diretivas me organizar melhor ainda né? Porque já está boa e para ficar melhor ainda né? Aqui com senhora Marina, que nasceu em Tapetinga né? que mora em Jiquié, para Oswaldo Soares de Souza, para o site vnnnoticia.com. Meus amigos e minhas amigas, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal! Tudo ok né senhora Marina? Que Deus lhe abençoe! A toda a sua família!